E aí queridos, olha nós aí de novo para mais uma missão. Estamos embarcados no porta-avião do CVN 741. Ô glória, povo! Deixa eu estar aqui no assento. Vamos taxiar. Vamos a catapulta de número 2. Ok. E aí, catapulta de número 2. Pronto. Estamos cataputados. Agora guardar os cataputeiros nos lançados, povo de Deus. E agora? Bora lá. Ô glória, povo de Deus. Se ajustar aqui no assento. Caça o F-18. O superfone levanta aqui. Ele tem o site. O superfone levanta aqui. O superfone levanta aqui. Ok, povo de Deus, estamos sobrevoando ao mar de quase 700 km por hora e mais de 900 km de altura. Esse é o caça FA-18, super-hólico, passar sobre o porto de aviões. Esse é o CV-274 que estamos embarcados, vamos já pousar, preparar, mais um giro. Agora, preparar a posição, baixar o trem de 27, manter a aceleração para não extrair stall, ou perda de altitude, pista à frente, alguns metros, 0,9, aproximação.